do campo para o produtor rural. Fique atento às dicas. E pra você que tá assistindo a TV Alterosa, chegou a hora do quadro direto do campo aqui no Café com TV. A gente vai falar sobre os cuidados nesse estágio na lavoura de café. Tá chovendo, isso é bom, ajuda, mas também traz desafios ao produtor. Por isso eu vou conversar com o meu amigo PC da Geagro, porque a chuvinha tá apertando aqui, né PC? E o produtor já começa a pensar, o que eu tenho que fazer na minha lavoura, né? Então, o tempo tá muito bom, né? A gente teve um dezembro aí, janeiro e fevereiro, com os volumes satisfatórios de chuvas, bem espaçadas, né? E como você falou, traz alguns desafios. E o principal aqui, atenção para a ferrugem. A gente tá vendo já o aparecimento dela. É a principal doença do café. A gente tem também a cercóspero, né? E não esquecer das pragas. Então, o destaque é o bicho mineiro, que tá sido recorrente. Então, ainda o produtor pode fazer a famosa dobradinha, né? Com aplicação de inseticida via solo. A gente tem dois produtos, o Actara e o Durivo, aplicado ao solo. Ainda dá pra se fazer. Pensando no manejo de doenças, a principal é a ferrugem e cercosporiose. Então, é a hora do produtor tá entrando aí com um manejo com priori extra. Se ele já tá vendo algumas pústulas, ele acrescenta um pouco de alto 100 a 500 a 750 ml. E essa inspeção do bicho mineiro é muito importante. Durante essa batida que a gente faz na saia do cafeiro, se tiver a presença de mariposa, ou o produtor tá vendo algumas pústulas, algumas minas de bicho mineiro vivas, ele já acrescenta aí algum foliar. Quais opções nós temos? Se ele tiver com bastante adulto, e a gente pode entrar com dois produtos aqui, a gente tem o manejo com cúrio, mais o taura, o taura é um ovicida, e também temos o influx, pra ele fazer o quê? Baixar essa população de bicho mineiro, principalmente de adultos. Pode-se também acrescentar aqui o vôlei antargo, a 400 ml, pra ele ter o quê? Uma proteção maior contra essa bicho mineiro. Então, é muito atento, essa aplicação agora, ela é muito estratégica no manejo pensando tanto em doença como em bicho, como em pragas. Então, essa expensão agora, ela é muito importante, porque nós temos umidade no solo, podemos fazer a dobradinha aqui com a hectare e dorivo, e o manejo também com inseticida via folha, caso tiver muita presença de adulto. Então, a gente, no mês de fevereiro, essa aplicação é muito estratégica, pra gente ter o quê? Não ter problemas aí, tanto com ferrugem, um pouco, a gente chama ferrugem tardinho, que nada mais é que ferrugem tardinho, é que é uma ferrugem que foi mal manejada na época certa. Então, o bicho mineiro, ele é uma praga que costuma, assim, o dano maior com a seca. Então, daqui a gente tá aí finalizando fevereiro, março, abril, começa a diminuir as chuvas, a gente pode ter o quê? Uma presença, uma infestação muito alta de bicho mineiro, e causar o desfolha, causando prejuízo, tanto pra safra de 24 e para a safra de 25. Vamos virar a chavinha agora, falar de uma modalidade muito conhecida pelo produtor, e que a Geagro oferece também, que é o BART, né? A troca de café por produtos, no caso, em específico, produtos da Geagro, né? Muito bem lembrado, Guto. É a principal ferramenta que o produtor tem, o cafeicultor tem, pra fazer o quê? Adquirir todos os produtos, os defensivos, né? Para o seu ano agrícola aí, que seria a partir de setembro, né? Porque a gente começa as aplicações, ele faz todo o planejamento e vai pagar com o quê? Com o que ele produz, que é com o café. Então, o BART, ele pega uma pequena parte só da produção que ele vai usar com os defensivos e troca com o café que ele tem, que é a moeda dele. Então, a Singenta já lançou esse ano, junto com a Geagro, que chama cafeína, o BART 24. Então, a gente tá num bom momento, por quê? O café deu uns repiquezinhos aí. Então, a gente aproveita o quê? O melhor momento do café e a gente tem uma relação melhor de todos os produtos, de todos os defensivos que ele vai usar durante todo o ciclo. Esse ano, com uma grande inovação. Porque o produtor, ele pode pagar com o café disponível, que tá no armazém dele ou na cooperativa, e usar também a safra D24 pra fazer uma troca, que a gente chama aí quase que à vista, ou ele usar o café de 25. Então, contempla todo mundo aí. Tem gente que tá com o café guardado, tem gente que vai colher uma safra boa em 24, ou ele pode lançar isso pra 25. É a melhor opção e a melhor ferramenta que o produtor tem disponível aí pra fazer esse barter, que é trocar o quê? Todos os defensivos que ele vai gastar pagando com a moeda dele, que é o café. Obrigado, PC, pelas dicas, né? Da cafeicultura e também pra falar um pouquinho do barter nessa modalidade. Pra você que tá interessado, é só procurar uma loja de agro mais perto aí da sua cidade. Debaixo de chuva, eu me despeço aqui de você, do Café com TV, do quadro Direto do Campo. Até semana que vem. Direto do Campo, oferecimento G.